Apocalipse 2, verso 18, carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se desprofetiza, porém com seus ensinos, induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, os demais que estão em Tiatira, que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. Então, somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhes concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Irmãos, muitas coisas temos aqui maravilhosas. Mas, umas coisinhas me chamam a atenção, que eu gostaria de sobressaltar nesse momento, que diz, apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, isso me chama muito a atenção quando se fala de obras. Porque muitas pessoas, né, temos falado muito sobre isso, eu acredito, muitas pessoas se acomodam no fato de conhecer o Evangelho ou fazer parte de uma igreja. Mas, Jesus está dizendo assim, aquele que permanecer nas minhas obras, permanecer nas obras, eu entendo, né, acredito que não esteja, pelo menos não tão errado entender assim, eu acredito que é aquele que faz alguma coisa, que se empenha, que participa, que se envolve, que trabalha pelo reino, eu acredito que seja isso. Não é apenas uma pessoa que se diz um cristão inerte, que nunca pode nada, nunca tem tempo para nada, nunca está disposto a nada, nenhum serviço para Deus, nada, nada, nada. Uma vez eu fazendo parte da Igreja Batista da Gamboa, eu tive uma discussão, que ninguém entendeu, né, que todo mundo estava de comum acordo, aí daqui a pouco estão planejando uma saída, e todo mundo, não, eu vou com certeza, ou não, que é o retiro, que é a saída, que é o sítio, e todo mundo, não, eu vou poder ir, que eu vou desmarcar compromisso, que eu vou alterar o meu dia do meu trabalho, tal, tal, tal. Eu falei assim, é engraçado, né? Domingo passado, o pastor convocou na igreja um evangelismo, que tinha um evangelismo no bairro de Fátima, o pastor convocou um evangelismo, todo mundo disse que ia vir, mas na hora, não teve evangelismo, porque só vim eu e o pastor. Agora está se falando de passeio, todo mundo quer vir, maior disputa, que eu vou, que não, eu vou estar, não vou perder essa de jeito nenhum, aí eu comecei a questionar sobre isso, alguém falou assim, do que é que ele está reclamando? Aí o outro rapaz falou assim, não, ele está reclamando, com certeza, com toda certeza, domingo passado, o pastor convocou para um evangelismo, e ele está dizendo, só veio ele e o pastor. Deve ser verdade, que nem eu não vim, o camarada dizia. Mas na hora de passear, todo mundo quer vir, todo mundo é a maior disputa. ou seja, crentes que estão na igreja, para se divertir, não para trabalhar. Chegava na hora de um mutirão, o pastor dizia, oh, estamos precisando realizar uma obra, vamos arrancar esse piso, vamos pintar a igreja, quem vem? Ih, toda a igreja levantava a mão. Aí é o nome de todo mundo para a ata. Lá tudo era a ata, todo mundo queria ter seu nome registrado na ata. Eu quero ver teu nome registrado naquele livro, que tem lá em cima. Lá é que eu quero ver, o daqui de baixo é fácil. Até homossexuais da igreja tinham o nome registrado no livro da ata, na ata da igreja. Aí, todo mundo, fulano, vem, ciclano, era meia hora anotando o nome de gente que disse que vinha participar da obra. Mas na hora, estava eu e mais meia dúzia lá, trabalhando por toda a igreja. Ninguém dava satisfação de nada, ninguém dizia nada, e o pastor nunca cobrou de ninguém. Ah, você não disse que vinha? Nunca cobrou de ninguém. Por quê? Porque ele tinha medo das pessoas saírem da igreja. Mas ele não tinha Deus, tinha que sobreviver dos dízimos e da oferta, né? Porque quem não tem Deus, meu irmão, só sobrevivendo mesmo do dízimo e da oferta. Agora, quem tem Deus pode estar até no deserto, que o maná desce e a mesa sempre será farta. Agora, então, aí, resultado, isso me chama sempre a atenção. Quem perseverar até o fim nas minhas obras? Eu entendo que essas obras são aquelas coisas que Jesus nos dá a direção para realizar, direção para a igreja, direção individual, enfim, Deus nos manda fazer coisas. Não manda? Não mandou Pedro fazer coisas? Pedro foi guiado somente pelo que estava escrito? Ou Pedro foi guiado por revelações? Jeremias foi guiado pelo que estava escrito? Ou ele foi guiado por revelações? E por causa dele, novos livros surgiram? Amém? Paulo foi guiado pelo que estava escrito? Ou ele recebeu novas revelações? Por acaso estava escrito, passa a Macedônia e ajuda-nos? Não estava, né? Mas Paulo não diz que durante a noite ele teve uma visão e um varão vestido da Macedônia dizia, passa a Macedônia e nos ajuda. Então ele entendeu que o Senhor o estava convocando para ir à Macedônia, mas não estava escrito que ninguém tinha que ir à Macedônia? Cuidado, irmão. Tem pessoas que estão morrendo porque pensam que são tão santos que seguem tudo o que está escrito. Nem tudo o que Jesus fez e ensinou está escrito. Por quê? Ele não precisava botar tudo num livro porque ele é vivo e ele fala com quem ele quiser a hora que ele quiser. Então tem pessoas que estão atrofiando a sua mente achando que o seu Deus é limitado a um livro de 66 livros, uma biblioteca dessa. Não. Não ouse você pensar que o seu Deus está limitado a um livro, meu irmão. Aí sabe o que eu tenho a dizer para você? Ele não é Deus. Se o teu Deus está limitado a um livro, ele não é Deus. Porque Deus, para mim, é aquele que não tem limite, é transcendental. Amém? Como pode um livro? Se os céus não conseguem conter a grandeza de Deus, pode um livro conter? Bom, então, eu acho isso aqui fantástico. Aquele que perseverar até o fim nas minhas obras. Obras são realizações. Obviamente, realizações que Deus nos manda concretizar. Aí diz assim, Eu lhe darei autoridade sobre as nações. O que é isso? O retorno no milênio. Autoridade sobre nações não é no céu. No céu não existe nações. Nações é um conceito de divisão. No céu não tem nação. No céu, a Bíblia diz que há um só, Deus, e um só, rebanho. Não tem nação no céu. O conceito de nação é uma divisão da terra. Então, eu lhe darei poder, autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro. O que é o cetro de ferro? A palavra de Deus. E as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Ou seja, imagina, você ter um cetro de ferro na mão para combater contra um vaso de barro. Olha a diferença do poder que vai estar investido na sua vida. Ainda diz assim, eu lhe concederei autoridade semelhante a que recebi de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Volta no milênio com uma autoridade semelhante a que Jesus recebeu do próprio pai. Você conhece essa autoridade? Jetsêmani. A quem buscais? Sou eu. Lembra dessa autoridade? Caíram todos por terra? Essa é a autoridade que estará sobre nós no milênio. O mundo vai explodir de raiva porque eles vão ter espadas. Não vai adiantar de nada. Nós teremos autoridade. Eles vão ter revólveres. Não vai funcionar de nada. Eles vão ter tanque de guerra. Não vai prestar para nada. Eles vão ter seguranças de três metros de altura. Todos os musculosos. Não interessa. Quem tem autoridade não precisa de força nem de arma. É isso que Jesus está dizendo. No milênio vocês vão receber autoridade semelhante a que eu tenho do meu pai. Queremos Jesus Nazaré. Sou eu. Caíram por terra. Levantaram. A quem buscais? Jesus Nazaré. Já não falei que sou eu? Caíram por terra de novo. É isso que vai acontecer conosco que tivermos o privilégio e põe privilégio nisso de voltarmos no milênio. Será algo realmente, irmão, tremendo demais. Agora, tem pessoas que dizem não, não quero voltar no milênio. Não, eu, hein? Para quê? Milênio é projeto de Deus. Bem-aventurado é aquele que o alcançar. Então, diz aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. capítulo 3 carta à igreja em Sardes ao anjo da igreja em Sardes escreve assim declara aquele que tem os sete espíritos de Deus e as estrelas conheça as tuas obras que tens fama de estar vivo mas de fato estás morto se alerta fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante de meu pai diante do meu Deus portanto lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido obedece e arrepende-te porquanto se não estiveres vigilante virei como um ladrão e tu não sabereis em que hora virei contra ti observe irmão isso que foi dito aqui fortalece o que ainda resta a outra versão fala algo que não dá esse entendimento fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus ou seja fortalece tem alguma coisa ainda em você que está prestes a morrer está se apagando totalmente vê se tu fortalece é o que eu entendo aqui nessa versão lembra daquilo que tens recebido e ouvido tens recebido e ouvido muita gente recebe coisas pelo aquilo que ouve mas tem pessoas que desprezam as coisas certas coisas que ouvem porque a fonte que lhes transmitiu não é do seu agrado eu tive parentes chamados de maneira insistente por Deus para sentar nos banquinhos da geração Jesus Cristo mas porque eu sou o pastor da geração Jesus Cristo parentes meus não tiveram humildade de vir sentar aqui ainda mais que eles achavam que tinham faculdade e eu não eu não tenho faculdade mas eu quero ver eles com a faculdade deles alcançar a liderança da restauração como nós temos alcançado isso eu quero ver nós não precisamos de faculdade faculdade quem tem dinheiro vai e faz agora a Bíblia não é para quem tem dinheiro a Bíblia é para quem tem vontade a Bíblia é para quem tem disposição tem amor por Deus e pela verdade a Bíblia não é para quem tem dinheiro para pagar a faculdade o seminário que eu fiz era de graça porque se eu tivesse que pagar bem possivelmente eu não teria dinheiro mas Deus providencia todas as coisas não providencia você hoje faz o melhor seminário do mundo e também não paga nada ou talvez pague ter que sair da sua casa para chegar aqui deve ser um sacrifício botar a gasolina no carro dirigir no trânsito subir morro sei lá cada um paga o seu preço a verdade é que nada é de graça amém crer em Jesus tem um preço e às vezes esse preço está dentro da tua própria casa portanto lembra do que tens recebido e ouvido ou seja não despreza as coisas que você tem ouvido obedece arrepende por quanto se não estiveres vigilante virei como um ladrão essa simbologia do vir como um ladrão ela está relacionada a cena do arrebatamento ou seja virei como um ladrão e tu não sabereis em que hora virei contra ti ou seja é alguém que vai ser pego de surpresa está correndo o risco de não ser arrebatado tem que se corrigir urgentemente porque Jesus está dizendo que ele vem na surpresa como um ladrão na calada da noite quando ninguém espera se alguém esperasse pelo ladrão manteria a luz acesa esconderia-se atrás da porta não ladrão é uma surpresa então Jesus está dizendo se você não estiver vigilante a minha manifestação para você vai ser surpresa e se você não estiver preparado para a manifestação de Cristo na hora que ele se manifesta já era você não consegue se aprontar nos limites nos momentos da manifestação dele bom nesse capítulo era só essa observação que eu tinha tem ainda o capítulo 3 verso 7 carta a igreja em Filadélfia ao anjo da igreja em Filadélfia escreve assim declara aquele que é santo verdadeiro que possui a chave de Davi o que ele abre ninguém consegue fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir eu conheço as tuas obras eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar tens pouca força mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome farei aos da sinagoga de Satanás os que se dizem judeus e não são mas mentem sim farei que venham adorar prostrada aos teus pés e saibam que eu te amo porque desde porque deste atenção a minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo para pôr à prova os que habitam sobre a terra eis que venho sem demora conservo o que tens para que ninguém tome a tua coroa né conheço as tuas obras mas eu pus uma porta diante de ti esta porta está aberta ninguém consegue fechar esta porta você tem pouca força mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome eu farei que os que da sinagoga de Satanás que se dizem judeus mas não são eles mentem eles vão te adorar você vai ser como um deus diante deles porque eu farei que eles venham adorar prostrada aos teus pés então quer dizer você na verdade olhando eu para você e para eles você é como um deus e eles como nada eles são como seres mortais eles vão ter que te adorar reconhecer o quanto você é especial eu te amo eles vão saber que eu te amo porque tu deste atenção o que? a minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência eu igualmente livrarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo o que é essa tribulação? o que nós conhecemos como grande tribulação qual é o escape da grande tribulação? o arrebatamento enquanto uma igreja está correndo perigo de não ser arrebatada como vimos no capítulo na igreja anterior esta aqui está recebendo a promessa de que ela será arrebatada porque a grande tribulação não vai pegá-la e o que vai fazer o que vai fazer os seres humanos escaparem da grande tribulação é essa porta aberta gloriosa do arrebatamento que ninguém a pode fechar então fica esse detalhe aqui em Apocalipse apesar de não aparecer escrito como muitos querem condenar a palavra arrebatamento mas para nós temos recebido a graça e a misericórdia do Espírito Santo temos identificado pelo estudo coisas que não estão escritas mas são sujeitas a compreensão porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente tá mais uma aqui que nós temos carta à igreja em Laodiceia verso 14 ao anjo em Laodiceia escreve assim declara o amém a testemunha fiel o verdadeiro soberano da criação de Deus conheço as tuas obras sei que não és frio nem quente antes fosses frio ou quente e por este motivo porque és morno não és frio nem quente estou a ponto de vomitar-te da minha boca e ainda dizes estou rico conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada contudo não reconheces que és miserável digno de compaixão pobre e cego e que estás nu amém portanto ofereço-te este conselho adquire de mim ouro refinado no fogo a fim de que te enriqueças roupas brancas para que possas cobrir a tua vergonha nudez e compra o melhor colírio para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente eu repreendo e corrijo todos quantos amo se pôs diligente e arrepende-te eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo ao vencedor ele concederei que se assente comigo no meu trono assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono aquele que tem ouvidos compreenda o que o espírito revela as igrejas uma coisa irmão que ainda não mencionei esse detalhe de dizer ao anjo da igreja ao anjo da igreja nós já sabemos a liderança espiritual e é necessário tomar cuidado com qualquer coisa dentro de um ministério que esteja acontecendo ou querendo acontecer que não seja do conhecimento da liderança não é assim que Deus trabalha Deus trabalha realizando em nosso meio coisas que são do entendimento ou do conhecimento às vezes não propriamente do conhecimento geral ou melhor do entendimento geral mas é do conhecimento tem coisas eu acredito nisso e acredito que já tenha vivido experiências semelhantes tem coisas que Deus realiza que nós não conseguimos compreendê-las totalmente mas sabemos que é Deus que as está realizando tudo que acontece dentro de um ministério onde realmente há uma liderança que Deus esteja contando com ela tudo que acontece tem que estar num conhecimento ou num domínio da liderança então é necessário tomar muito cuidado com coisas que não estão no conhecimento da liderança porque por mais espirituais que sejam pode ser um caminho de morte porque há caminhos que ao homem parecem ser bom mas o final é caminho de morte cuidado atente para isso sempre que é dirigido à igreja ao anjo da igreja em tal em tal lugar eu conheci um grupinho durante a minha caminhada conheci vários grupinhos que pensavam que eram muito espirituais e se reuniam sem direção de Deus para nada sem o projeto de Deus sem Deus falar sem Deus mostrar e no final das contas demônios começou a se manifestar no meio dessas pessoas e os estavam enganando terrivelmente estavam ferindo eles completamente não sei se é coincidência ou não mas daquele grupo ninguém se firmou na igreja todos se desviaram alguns já morreram mesmo jovens morreram outros ainda vivem né não só homens mas mulheres mas nenhum deles conseguiu se firmar não sei se teve a ver ou não consequência daquela situação que pareciam tão espirituais atente para isso é necessário estar ligado a um ministério se não estiver ligado a um ministério você pode estar correndo um risco muito grande então aqui ó dizes verso 17 tu ainda dizes estou rico conquistei muitas riquezas não preciso de mais nada contudo não reconheces que és miserável digno de compaixão pobre cego e que estás nu quer dizer estás sem a graça estás em nudez Jesus está falando a vergonhosa nudez que tu tens tem que comprar colírio para ungir os teus olhos para que você possa enxergar claramente essas coisas esse colírio apesar de dizerem os historiadores que essa cidade realmente produzia colírios lá onde estava essa igreja contudo não se trata de necessariamente colírio mas nós sabemos que o que nos faz enxergar o que é sal da terra ou melhor o que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus então a palavra de Deus funciona como um colírio porque ela ilumina o nosso caminho aqui diz eu repreendo e corrijo a todos quanto amo ser pois diligente e arrepende-te mas tem pessoas que mesmo debaixo de repreensão prefere endurecer a sua serviço porém o Senhor está dizendo eu estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei em sua casa cearei com ele e ele comigo mas veja bem como diz aqui eu estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei em sua casa e terei comunhão com ele eu cearei com ele e ele comigo mas veja como acontece aí se alguém ouvir a minha voz todos nós temos ouvidos? temos todos nós ouvimos? sim mas esse ouvir aqui se ouvir a minha voz não significa simplesmente ouvir porque muitos tem ouvido mas é o dar ouvidos é ouvir e mudar de vida reconhecer as coisas quantas pessoas tem recebido ceder do ministério quantas pessoas tem sentado em nosso meio ouvido coisas tremendas e Deus tem entregado até profecias para as pessoas sem no entanto citar nome nem apontar mas tem entregado porque eu sei que tem entregado mas mesmo assim as pessoas não querem dar ouvidos mas ouviram ouviram mas dar ouvidos significa aceitar certas coisas mudar de posição abandonar certos caminhos que acham tão nobres tem pessoas que se acham tão nobres nos seus caminhos que não entendem que tem que abandonar a sua nobreza e vestir a camisa da restauração e ser um pouco mais agressivo então se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Jesus não vai entrar é a pessoa que tem que abrir a porta convidar Jesus ou seja a obra é voluntária Jesus não força ninguém ele vai agindo e cada um é que tem que dar ouvido bom essas são as observações de das cartas as sete igrejas se alguém tem alguma pergunta levante a mão fique à vontade ninguém é uma pergunta do Lindolfo lá de Fortaleza ele diz assim pastor em relação ao verso 16 que pede para se arrepender as igrejas hoje que estão com esses comportamentos jogando todos os dias vidas no inferno com as suas doutrinas satânicas como a universal mundial batista e graça assembleia e etc ainda tem hoje arrependimento para eles ou já estão cortados do reino de Deus o que que acontece é você vê quando fala sobre Jezabel diz assim dei-lhe tempo para que se arrependesse mas ela não quer se arrepender o fato de se arrepender é uma questão da ação do livre-arbítrio é o reconhecimento da pessoa então Deus dá oportunidade claro se Deus não desse oportunidade eu não estaria aqui nem você aí nem teria ninguém no céu porque a escritura diz todos pecaram então nem Pedro entraria porque ele mesmo disse Senhor aparta-te de mim que eu sou um homem pecador Paulo diz que foi manifesto Deus Deus manifestou a ele como um abortivo perseguia Estevão e tal todos os homens se declararam culpados então nenhum de nós é digno do reino dos céus mas o que que Deus faz dê-lhe tempo ele Deus dá a palavra dá entendimento esclarece o Espírito Santo toca dê-lhe tempo para que se arrependesse mas alguns não querem se arrepender então e ainda declaram como nós lemos aqui né e ainda dizes estou rico conquistei muitas riquezas não preciso de mais nada nem de Deus né contudo não reconheces que és miserável digno de compaixão pobre cego e que estás nus então tem pessoas que as suas riquezas o senhorio das riquezas acabam lhes ofuscando os olhos por completo o brilho do ouro e da prata acaba neutralizando a glória de Deus para alguns isso é fato e como temos experiências então tem pessoas que estão se sentindo muito bem não entenderam não compreenderam as coisas do evangelho transformaram o evangelho numa questão de possessões de ouro e prata se eu tenho dinheiro se eu estou bem se a minha casa está edificada se meus filhos estão na faculdade se minha família tem um bom emprego se ninguém da minha casa tem falta de nada financeiramente então eu tenho Deus Deus está pelejando para a pessoa compreender o contrário mas o que ela diz rico sou conquistei tudo e não preciso de mais nada aí fica difícil que nem aquele homem que esteve diante do senhor Jesus nós chamamos ele de o jovem rico diante de Jesus recebe uma palavra direto daquele senhor de toda a glória e ainda assim o homem vira as costas e deixa Jesus de lado e vai tocar o seu boi a sua vaca e não quis saber de ter um tesouro no céu então tem isso mas o Espírito Santo trabalhou na vida daquele homem quando Jesus falou com ele trabalhou quando ele foi lá para o seu campo ele teve tempo de pensar o Espírito Santo insistiu com ele sim ele pensou o Espírito Santo insistiu mas ele não quis porque ele olhou para tudo que ele tinha e disse o que? rico sou não preciso de mais nada muita gente está vivendo nesse prisma da questão do mundo e está esquecendo da eternidade que Deus julgará tudo e todos então como ele diz assim para essas igrejas ainda resta é arrependimento veja bem igreja quando nós falamos de igreja nós temos que entender que tem que ser um lugar onde nós olhamos e reconhecemos a existência de um ministério ou seja isso exclui igreja universal do reino de Deus igreja mundial do poder de Deus igreja internacional da graça de Deus igreja pentecostal Deus é amor essas organizações estão excluídas elas não são igreja igreja é onde existe um ministério então quer dizer se ali existe um ministério ali vai chegar para ela a voz da restauração e ela vai ter que reagir e se enquadrar se não reagir e não se enquadrar o ministério que ela tem vai ser removido seu candeeiro seu castiçal e ela vai perder tudo não vai ter mais nada então igreja é um lugar aonde se vê um ministério aonde se distribui um sal uma rosa onde tem um monte de idolatria passa no túmulo de Lázaro um corredor de sal distribui joga sal na rua essas coisas não são igreja então nós não somos mais enviados a eles eles estão fora porque simplesmente eles não fazem parte do chamado de Deus universal mundial graça Deus é amor e outras coisas similares ali não existe ministério ali não existe igreja ali não existe Deus e eles insistem em estar reunidos por quê? porque tem um fanatismo a igreja católica que não é igreja também não está reunida tem ministério lá? não tem Deus lá? não mas não tem um rótulo de igreja eles não dizem até os católicos não dizem até blasfemamente que são cristãos por acaso tem salvação lá? então veja a questão é essa quem é que tem hoje a oportunidade? lugares que tendo um ministério tendo um chamado de Deus pessoas que ainda tem algo de Deus que sustentam ainda o nome de Cristo tem o seu temor essas pessoas é que estão sendo chamadas para acordarem pela voz da restauração para que Deus cumpra com elas os seus projetos então há um chamado sim mas para lugares que Deus ainda olha como seu universal não é um lugar de Deus ali é um templo de Satanás pacto com a maçonaria pacto com a política até assassinatos acontecem lá dentro absurdo universal não é um lugar de Deus eles pegam aqueles moleques aqueles garotos pobre coitado iludidos enganados e põe aquela turma toda para ir sair abrindo igreja e põe gente lá para arrecadar dinheiro aquele pessoal não é pastor não é bispo não é nada eles não tem ministério nenhum eles estão só lá para arrecadar dinheiro dá uma caneta ungida ó irmão leva dá tanto e leva caneta ou então ó dá tanto e leva tem sempre uma troca por dinheiro não existe ministério lá universal mundial internacional da graça aquilo não é igreja aquilo já se tornou o templo de satanás o diabo passeia ali e brinca com aquelas pessoas brinca escarnece delas zomba destrói elas então aquilo não é nem igreja mas aonde ainda existia porque até hoje isso está se acabando hoje é até assembleias que tinham ministério que a voz da restauração já passou por elas e elas não deram ouvidos o ministério descaiu completamente já perderam o ministério né de repente você consegue ainda ouvir um Silas Malafaia pregar eu não consigo mais por quê? porque não tem mais a graça já perdeu o ministério sobrevive hoje como sobrevive a universal ou a igreja católica na força do dinheiro com uma musiquinha um cantorzinho ali chama um pregador de fora e vai fazendo seu seu festival então quem é que tem hoje a oportunidade realmente ainda para se voltar para a voz da restauração quem der ouvidos a voz da restauração quem Deus se manifestar a ele através da voz da restauração então qual é o alvo? cristãos esses são aqueles que Deus está buscando né aqueles que já ouviram e já rejeitaram acabou para eles tá irmão? acabou sabe o que é acabar? acabou então atente para isso quando diz aqui eis que eu estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta significa que uns ouvem a voz mas não abrem a porta se alguém ouvir todo mundo ouve mas tem que além de ouvir tem que abrir a porta chamar Jesus para a comunhão e isso irmão tem um preço porque a voz da restauração parece que Jesus já me chamou de propósito eu falo com nos ouvidos de muitos eu falo com uma certa arrogância as pessoas dizem por aí que eu sou arrogante que eu sou prepotente que eu sou o cara certinho que eu falo mal de todas as igrejas só a minha igreja é certa e Jesus me chamou assim mesmo isso faz parte da seleção desses últimos dias então muita gente não vai querer dar ouvidos eu sei disso mas acredite eu não vou mudar nem um pouco não vou afrouxar nem um milímetro quem não tiver humildade suficiente para ver nesse cara arrogante Deus está ferrado sinto muito a expressão mas está ferrado tá é uma pergunta da Suzete ela diz assim pastor o rei Davi teve os seus pecados traspassados pode comentar por favor que são pecados traspassados pecados traspassados nós até temos uma pregação aí eu acho que o nome é esse pecado traspassado onde o principal personagem da pregação é justamente Davi existe o pecado perdoado o que é um pecado perdoado o meu e o seu pecado quando nós confessamos João diz se alguém confessar os seus pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça pecado perdoado é um pecado que você não vai pagar nada por ele está perdoado é como você tem uma dívida você chega lá no comércio eu vim quitar minha dívida de mil reais aí o comerciante diz assim não eu perdoei a tua dívida acabou você volta com os mil reais para casa não deixa nem um centavo lá não deve nada se alguém chegar lá e perguntar para o comerciante assim vem cá eu soube que o fulano ficou te devendo mil reais não ele não me deve nada amém isso é um pecado perdoado você não deve nada Deus diz que lançou nas profundezas do mar e deles não se lembra mais você não deve nada aquilo não pode te acusar não existe mais aquilo em memória de Deus o único que pode condenar não existe mais em memória dele um pecado traspassado não é um pecado perdoado ou seja Davi quando reconhece seu pecado esse homem é digno de morte o profeta diz esse homem é você você é digno de morte mas você não morrerá Deus traspassou o teu pecado não perdoou traspassou tu não vai morrer tu é digno de morte mas não vai morrer agora o negócio é o seguinte Deus manda dizer que a espada não se apartará da tua casa houve um castigo então não houve perdão se houve castigo não houve perdão ele foi traspassado o que que Deus viu Deus teve misericórdia de Davi e teve misericórdia de Israel porque Davi era a lâmpada de Israel Davi sobreviveu vou considerar o grande amor que Deus tinha sim por Davi porque Davi reconheceu seus erros apesar de um erro absurdo como esse Davi reconheceu seus erros mas Deus também olhou para milhares de israelitas que ficariam completamente desbaratinados se o líder Davi tivesse sido apagado Israel ficaria num período de trevas então Deus pode ter amado Davi e lhe traspassado o pecado não perdoou ele pagou pelo pecado dele mas não pagou a altura do que tinha que pagar porque o profeta deixou bem claro que ele era sim digno de morte mas que Deus não iria matá-lo Deus deu uma punição menor do que a que ele merecia então ele foi perdoado não o pecado foi traspassado se Davi cai ali uma nação inteira também cairia também cairia não há dúvida disso então essa é a diferença perdoado não devo nada traspassado posso me preparar não vou ter o castigo que merecia mas vou pagar alguma coisa eu vou pagar alguma pergunta aqui é aqui pastor uma dúvida aqui aqui lá na mensagem da igreja de Sardes diz aqui no vou começar aqui do a mensagem daqueles que tem os sete espíritos de Deus e as sete esteiras eu sei que vocês estão fazendo vocês dizem que estão vivos mas de fato estão mortos agora eu vou lá no versículo 4 mas alguns de vocês de Sardes tem conservado limpas as suas roupas vocês andarão comigo vestido de roupas branca pois merecem esta honra sei é o que o que que acontece roupa branca significa não contaminada né ele vem falando aqui ó não tenho verso 2 se alerta fortalece o que ainda resta está prestes a morrer porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus ou seja as obras estavam em falta mas no meio daquela situação lá aí falando de um povo né eu posso enxergar dessa maneira diz tem gente aí que não contaminou as suas vestes ou seja irmão isso aí é uma das coisas que eu reconheço uma palavra de ânimo para minha própria vida porque não importa que você esteja no meio de profanados e corrompidos como uma vez eu conversando com o pastor jeremias marcou um evangelismo da tarde e como sempre chegou lá na hora do evangelismo quando ele chegou estava lá na porta quem eu aí ele entrava comigo no meu carro a gente saia fazendo uma série de visitações distribuindo folhetos na rua tal fazíamos a obra e uma vez eu estava dentro do carro do pastor jeremias e ele conversando sobre a igreja tal e eu falei assim ó pastor vou lhe dizer uma coisa se eu hoje dependesse do testemunho da igreja batista da gamboa para ser um crente eu lhe digo que eu seria qualquer coisa menos um crente se tem uma coisa que eu não vejo naquela igreja é testemunho cristão eu falei isso pro pastor depois os anos passaram isso não saiu da minha cabeça e eu vi que esse chicote foi muito bem pra ele porque se ele tivesse mais postura a igreja não seria o lixo que era a igreja era um lixo a igreja era um lixo era um lixo eu via atitudes ali piores do que no tempo que eu era ímpio e andava pelo meio da rua era um lixo então o que que acontece mas eu não me tornei um lixo então o que que tem aqui olha tem alguns aí que não contaminaram suas vestes apesar de tudo essas pessoas são dignas elas vão andar comigo de branco porque elas preservaram a santidade mesmo andando num tonel de lama amém meu irmão você olha pra quem se a bíblia diz que nossa vida é olhando para Cristo autor e consumador da minha fé meu irmão na lama não vai me manchar quem está na lama a minha volta ao meu redor não vai me manchar eu não estou nem aí pra quem está caindo eu sei que eu tenho que ficar de pé é assim que as coisas funcionam o reino de Deus não é contado com os que caem é contado com os que ficam de pé as conquistas do evangelho não é por quem caiu é por quem ficou de pé é assim que o evangelho conquista é assim que o evangelho chegou até aqui e chegou até a tua vida porque alguns conquistaram pra ele chegar até aqui e daqui hoje nesse tempo eu consegui me manter de pé pra ser um exemplo pra você se não fosse hoje a geração Jesus Cristo me diz aí onde você estaria e me diz agora se você estaria com Deus lá onde quer que você pensou que estaria você pode dizer isso claramente por quê? porque aqui a lâmpada do seu cérebro foi acendida e o seu entendimento é outro você sabe muito bem que você hoje não suportaria viver dentro de uma assembleia de Deus se você se desviar daqui você fica sem igreja mas você não pisa mais lá você não suportaria mais ver um político em cima do palanque lá dentro por quê? porque alguém pagou o preço meu irmão mas aí eu te digo uma coisa eu andei no meio do lamaçal mas não deixei minhas vestes se sujadas eu me apaixonei pela Bíblia eu amei a Bíblia eu me apaixonei pela Bíblia eu disse Deus tira a minha vida mas não me tira a tua palavra eu me apaixonei pela Bíblia e essa é a minha declaração até hoje meu irmão eu prefiro morrer do que esquecer que a Bíblia é a palavra de Deus então essa passagem está mostrando essa glória eu tenho aí em Sard algumas pessoas que não se contaminaram não contaminaram suas vestes elas vão caminhar comigo vestidas de branco pois são dignas quer dizer elas preservaram a sua santidade vestes brancas ou seja elas permaneceram na palavra na palavra da verdade que haviam conhecido então é isso e outras coisas mais que você pode entender porque a escritura Deus fala de multiformes maneiras porém nenhuma delas entra em choque amém alguma pergunta mais alguma indagação pastor só para tirar essa dúvida aqui na a carta da igreja te atira no versículo 25 que diz assim tão somente conservai o que tendes até que eu venha seria mais ou menos o que o senhor acabou de explicar agora em não se contaminar com a sujeira do local até porque a igreja de te atira é uma igreja muito suja a gente vê que a ira que Deus tem uma ira muito grande que diz que vai matar até os seus filhos que seja ou seja os discípulos que vai colocar pessoas de cama enfim seria mais ou menos isso que o senhor acabou de explicar agora é conservai o que tendes até que eu venha é isso entendeu nós sabemos o que temos agora nós temos que conservar né irmão nós sabemos que temos o o caminho da santidade o mandamento da santidade o mandamento de andar na verdade a justiça a integridade né fazer o bem ao próximo amar ao próximo estender a mão necessitado e o evangelho é complexo cheio de mandamentos nobres tremendos gloriosos nós temos que conservar isso porque o mundo está tentando nos arrancar isso o tempo todo e o mundo não brinca não né então quer dizer vem a luta vem a prova vem a aflição vem a dificuldade mas você tem que conservar aquilo que você tem agora alguns abrem mão dessa glória que tem então é isso aí isso é um resumo de toda a história de muitos comentários que nós temos feito aqui hoje que temos que conservar o que já nos foi dado o entendimento que nós temos e no verso 26 ainda diz assim ao vencedor aquele que permanecer nas minhas obras até o fim eu lhe darei autoridade sobre as nações que as nações que as nações que as nações